Vamos para Joinville, por lá está acontecendo o lançamento da Expo Gestão. O evento reúne as maiores lideranças empresariais do Brasil, Fernando. Luiz Felipe Melo, sempre ao vivo, direto do Norte Catarinense, com mais informações. Bom dia, Luiz. Bom dia, Fernando. Exatamente, nós estamos aqui na Expoville, local onde está sendo lançado a Expo Gestão 2024, o evento que acontece no meio deste ano. O evento, como a Maria citou, reúne os principais líderes empresariais de Santa Catarina e do Brasil. Vou pedir para o Giovanni Tomás mostrar para a gente. Aqui neste local está acontecendo o lançamento em instantes. A Expo Gestão tem mais de 21 anos de existência e promove debates francos e consistentes entre os maiores líderes empresariais do país. É uma oportunidade para acompanhar e participar da interação de grandes nomes e também discutir vários temas sobre o mundo empresarial. Inclusive, nós conversamos com o CEO da Catarinense Farm e também presidente da comissão deste ano, o Alexandre Borgstein Silva, que falou da importância da Expo Gestão. Confira. É muito importante o gestor sair um pouco da sua rotina, do seu mundo que ele vive dentro da própria empresa, dentro da própria casa, dentro do próprio serviço. É importantíssimo você trocar ideias, principalmente com outros setores, outras pessoas que pensam diferente de você. Senão você fica muito quadrado, você fica muito limitado a sempre as mesmas ideias, os mesmos moldes. Então, a Expo Gestão é esta excelente oportunidade para você, na sua cidade, em Joinville, porque geralmente as pessoas se deslocam para grandes centros, como São Paulo, Rio, Curitiba, e aqui a gente tem a possibilidade, o presente de ter isto na nossa própria cidade. O evento vai ser dia 25 a 27 de junho. Nós convidamos, existem várias formas de participar. Nós vamos ter o palco principal, nós também temos palcos paralelos com mais de 60 apresentações. Você pode participar só dos palcos paralelos ou dos dois. E também nós temos a Expo Gestão Play, que dá para participar online. Então é isso, Maria, é isso, Fernando. De 25 a 27 de junho acontece a Expo Gestão 2024. Vou pedir para o Giovanni mostrar para a gente aqui, o pessoal já está todo nessa confraternização, vários líderes empresariais. Eu vou te falar, Fernando, daqui a pouco, olha só, eu peço que o pessoal da pauta, Karen, por favor, não me coloque em pauta, porque, olha só, dentro de instantes teremos aqui um almoço que será servido. Olha só, tem o quê? Tem arroz branco? É, não estou de dieta, não precisa. Tem também risoto de tomate assado, só coisa boa. A ligou de batata com provolone, eu nem sei o que é a ligou. Mas o fato é que esse almoço vai fazer essa confraternização, esse networking bacana de diversos líderes empresariais aqui de Santa Catarina para lançar este evento que acontece, então. Lembrando, dia 25 a 27 de junho, aqui na Expo Ville, lançamento da Expo Gestão 2024. É contigo, Fernando. Muito obrigado, Luiz. Vai lá que o Meteu Aligô. Obrigado e sucesso para mais uma feita. O que é Aligô, Fernando?